O que é a questão de fé? O método V, julgar e agir, que é um método que na igreja nós usamos para análises de realidade pastoral e inclusive até um método que pode nos ajudar a nos compreender também dentro de uma realidade específica na sociedade, no mundo. E portanto, como nós poderíamos já no primeiro momento aplicar esse método para entendê-lo antes de tudo no nosso dia a dia? É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui pensando, porque sempre é uma questão de a gente pensar melhor aquilo que está sendo feito. E quando a gente pensa no método V, julgar e agir, é preciso também que a gente acompanhe a história da própria igreja. Nós estamos na década de 50, nós estamos vivenciando o Vaticano II, quando há toda uma solicitação que a igreja, ela se abra para o mundo. Que ela possa compreender o mundo, não para criticá-lo nem condená-lo, mas compreender o mundo para poder ajudá-lo a ser melhor. Então é nessa perspectiva que nós vamos ver dentro de alguns grupos da igreja, que já de alguma forma vem fazendo esse processo de olhar o mundo e a partir da fé influenciar naqueles acontecimentos, é que vai surgindo o que a gente chama metodologia do vejo, gaio, agir. Então, enquanto metodologia, nós temos que pensar que ela é uma forma de reflexão. É o momento em que nós, enquanto pessoas de fé, nós vamos ver o que está acontecendo no mundo, ou no lugar onde nós estamos. Nós vamos refletir sobre isso a nível da nossa fé. Então a Bíblia é o livro por excelência que vai nos ajudar a fazer isso e tomar uma decisão. Porque também se nós apenas refletirmos, mas nós não tivermos como iluminar isso que nós estamos refletindo, ela pode ser uma análise feita por qualquer pessoa. Então essa metodologia, ela quer ser basicamente uma iluminação bíblica para a vida. Para que aquilo que a gente aprende desde criança na leitura da Bíblia, não fique concentrada naquilo que a gente pensa que é apenas uma coisa para a igreja. Não, não é. Não é um entendimento para a igreja apenas, ou para a minha vida, enquanto fiel católico. Mas é uma forma de eu poder enxergar qualquer acontecimento e observar se a luz da fé, isso está mais caminhando para o projeto do reino de Deus ou se não está. E na medida em que eu observo, o método dele é sempre praticado em grupo, que eu possa ver qual é a melhor forma de fazer. Então foi dentro dessa perspectiva que alguns acontecimentos, como a Semana Social Brasileira, ela veio se desenvolvendo. E hoje a forma mais prática que a gente tem de ver o método em funcionamento é quando nós desenvolvemos a campanha da fraternidade. Porque ela, basicamente, ela vem com esse conteúdo. E até o livro, que é o texto base, que são aquelas formas como as lideranças, os agentes que vão ficar mais na linha de frente da igreja, ela tem que compreender. Então o texto base, ele vem dentro desse método. O ver, normalmente é o primeiro capítulo. O julgar, que é o segundo capítulo. E o agir, que é o terceiro capítulo. Mas a gente tem que observar que entre o ver e o agir está a palavra de Deus. Então nesse caso, por exemplo, a gente, quando falar da palavra método, ela sempre está ligada a uma dimensão científica. E muitas vezes as pessoas ainda podem compreender mais, padre, ou então para qualquer pessoa. Será que a ciência, ela contribui para observar a fé, para poder entender a fé? Porque se diz que a ciência, ela é experimental e trabalha com um objeto específico. E como poder experimentar a fé? Como poder experimentar a religião, por exemplo? E tem muitas pessoas que usam, então, esse tipo de pensamento para dizer, não, provavelmente pode ser que não funcione um método na igreja, ou não exista um método da igreja. Então isso nós poderíamos considerar que seja um pensamento, talvez, impreciso. Ele é um pensamento científico, quer dizer, na medida em que você, pela luz do conhecimento, pela luz da fé, você se propõe a olhar com cuidado uma dada realidade, isso é ciência. Perfeito. E qualquer um de nós é capaz de fazer a ciência. Qual é o conteúdo básico da ciência? É a leitura, que pode ser a leitura do mundo, ou pode ser a leitura de um livro, mas é a reflexão sobre isso. E no nosso caso, a nossa reflexão, ela não passa pelos caminhos apenas do conhecimento científico ou do conhecimento que as universidades dispõem. Nós temos o nosso próprio conhecimento, que perpassa toda a humanidade e que está no livro da Bíblia. Então, na medida em que a gente compreende esse conhecimento, desde os primeiros passos da nossa forma de acreditar, até chegar no Evangelho, é isso que vai nos iluminar, é isso que vai fazer a gente pensar. Então é por isso que é possível, sim, então, ter uma metodologia para poder entender a fé e aplicar essa fé na realidade que nós vivemos hoje, né? Eu acho que é possível e é o esforço que tem que ser feito. Por quê? Porque normalmente nós acreditamos que aquilo que a gente vê é o que é. A nível da ciência, aquilo que nós estamos vendo é um ponto de partida para que a gente possa pensar se isso pode ser de outro jeito. E aí, no nosso caso, nós vamos juntar essas duas coisas. Nem sempre o que a gente vê é aquilo que está de acordo com o projeto do Reino de Deus. Que está de acordo com o projeto que nos foi ensinado por Jesus Cristo, basicamente. Então, se não está, o que cabe a cada um de nós fazer? Agora, também nós temos que compreender que nós vivemos numa comunidade de fé. É a igreja que se coloca no mundo como aquela que vai lembrar sempre desse compromisso que cada um de nós tem. De transformar aquilo que nos está de acordo com o projeto do Reino de Deus. É aí que entra o método como uma reflexão que pode ser feita dentro da igreja sem nenhum problema. Então, nós poderíamos considerar que já, então, em que momento histórico da igreja, nós poderíamos já considerar que ela segue um método, por mais que seja sido um método indireto ou direto, mas nós poderíamos considerar já um ponto preciso em que um método é usado pela igreja para uma possível análise de realidade? Sim. Começa em qualquer momento em que a igreja, ela pede que algumas pessoas contribuam para que ela saiba exatamente o que está se passando. Então, nesse momento em que são convidadas pessoas que têm competência científica dentro de determinada questão que interessa para a igreja, aí já começa o momento científico. A partir dessa compreensão e dessa contribuição, a própria igreja, ela vai começar a orientar os seus fiéis para aquilo que pode ou não estar acontecendo dentro de uma localidade. O exemplo que a gente pode ver é todo documento que sai, por exemplo, pela CNBB, as diretrizes. Sempre você vai ver um capítulo lá sobre a realidade. Então, é o ver. Sempre nós vamos ter isso. Como a CNBB, ela está tratando a nível de Brasil, nós vamos ver vários elementos, várias ideias sendo desenvolvidas a respeito, ora da questão do clima, ora a questão do conflito, ora a questão do jovem, ora a questão da criança, ora a questão dos trabalhadores, os vários aspectos da sociedade. dependendo do lugar onde esse documento vai ser colocado, aí já tem que haver uma leitura das pessoas daquele próprio local. Porque pode ser que no local não tenha conflitos agrários, mas tenha problemas relacionados com jovens ou com a criança. O raciocínio, ele é o mesmo. Ver o que está acontecendo e a partir da fé, observar se isso pode mudar. E se puder mudar, nós vamos fazer a proposta para que isso aconteça. A proposta, ela vai acontecer dentro da igreja, dentro do nosso local de atuação, mas também dentro da sociedade. O que eu faço aí fora? É por isso que se considera, portanto, que quem tem fé não vive um tipo de alienação. Se diz, quem tem fé é alienado, porque se tem um pensamento de que alienado é aquele que está fora da realidade. Então, aquele que não entende o que está acontecendo. E pela própria metodologia do método Vejo Garagi, por aquilo que a igreja veio desenvolvendo ao longo da sua história, a importância de se inserir dentro da realidade para poder não mudar a essência da evangelização, a essência do evangelho, mas aplicar essa essência, por mais que ao longo de dois mil anos de história, seja sempre a mesma, mas tendo uma resposta para essa evolução da própria história, né? Isso. Então, assim, aqui na região amazônica, ou na igreja, na arquidiocese, ou no próprio regional da CNBB, isso é aplicado constantemente, esse método. A partir do lugar onde nós estamos, há necessidade, principalmente os coordenadores de pastoral, de modo geral, e seja a pastoral arquidiocesana ou diocesana, seja os coordenadores localizados das pastorais, dos movimentos e dos serviços, é necessário que eles estejam atentos aos sinais do tempo, como a própria igreja chama. Em outras palavras, o que está acontecendo que pode estar despertando as pessoas para uma vivência fora do evangelho? Que seja estimulando esse tipo de comportamento fora do projeto de Deus. No momento em que nós pensamos sobre isso, vem sobre nós também a responsabilidade. Qual é a responsabilidade que eu tenho nisso? seja como coordenador, seja como pai, seja como mãe, seja como professor, porque eu estou nesse mundo de forma mais ampla. Então, não é porque eu sou católico que eu vou aplicar as coisas que eu sei dentro apenas da igreja católica. É o contrário. O que eu sei dentro da igreja católica é para levar para o mundo. E esse mundo vai ser a minha família, que não quer dizer só filhos, esposa ou esposo, mas é a família ampliada, porque ela pode estar no bairro, ela pode estar na vizinhança, ela está na comunidade, mas ela está também no teu emprego, ela está também no teu nível de diversão, ela está em todas as relações sociais. Então, esse é o primeiro momento, vamos dizer assim. O segundo momento, que é exatamente o julgar, eu sempre penso quando eu estou lendo o documento ou tentando estudar melhor para poder apresentar para as pessoas, é quando a nossa fé é alimentada de fato. O julgar é muito isso. É como se a gente pudesse fazer um passeio na Bíblia, vendo desde os primeiros tempos, quando Deus vem ao mundo visitar aquele povo que sofre e que precisa e que clama por ele por libertação, porque é assim que nós vivemos. Tem algumas situações que, a nível de comunidade, a nível de fé, nós pedimos que Deus nos ajude. Então, é um clamor, porque nós vemos que as coisas vão ficando tão difíceis, elas vão ficando tão confusas, que isso pode desanimar um de nós. Então, é preciso que a força de Deus esteja conosco, é preciso que Ele esteja no nosso meio de fato. E Ele escolheu uma forma de estar conosco, que foi através da inspiração para a escrita que nós temos no livro da Bíblia e depois o próprio Jesus Cristo. Então, é um processo de alimentação firme da nossa fé, o segundo momento. Se nós tivéssemos levado a sério todos os documentos que a gente lê da Igreja Católica, nós seríamos expertos, seja na nossa igreja, seja no que acontece. Porque todo documento, ele vem com essa pretensão. O mundo é desse jeito, o projeto de Deus é deste jeito, nós podemos consertar, se está desviado, levando para cá. Por isso, sempre tem propostas de ação. Por exemplo, as diretrizes gerais da Igreja do Brasil, ela coloca como essa questão? Ela coloca, nós temos urgências. Urgências que nós, como igreja, vamos assumir, porque são coisas que o mundo nos faz, muitas vezes, associar com o nosso comportamento. Ou até ter isso no nosso comportamento. Mas nós precisamos entender que esse não é o projeto de Deus. Então, se não é o projeto de Deus, nós temos as perspectivas de ação. O que nós podemos fazer a partir, no primeiro momento, da reflexão em grupo? Nunca a reflexão sozinha, porque aí não seria método, não seria conhecimento científico apenas. Até porque isso também poderia condicionar um determinado ponto e sem considerar realmente ali o contexto em que se vive, da própria realidade, das vários pensamentos, vários pontos de vista, para poder-se chegar realmente à construção de um pensamento. Então, nós vamos agora poder... Eu fico até com essa pergunta, como aplicar esse método no nosso dia a dia, a partir daquilo que a Igreja já considera realmente nos seus documentos e assim por diante. E a nós então, meus irmãos e irmãs, que estamos refletindo sobre esse método ver, julgar e agir na Igreja, é um método que nos ajuda e nos orienta a poder entender a realidade que nós vivemos, sempre à luz da nossa fé. E por isso é muito importante nós o entendermos, para que dessa forma a fé não fique somente no oba-omba, como assim se diz, mas ela possa ser uma fé vivida e aplicada na realidade em que nós vivemos. Voltaremos logo mais com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, pela nossa TV Nazaré, falando sobre a metodologia do ver, julgar e agir. Esta metodologia, que é a metodologia de análise que a Igreja usa para poder entender a realidade em que nós vivemos, aplicá-la às várias realidades pastorais, para que dessa forma o Evangelho possa ter uma eficácia no dia a dia e na nossa própria vida de sociedade, na vida de mundo, na cultura, na economia e assim por diante. Aqui está nos ajudando a professora Fátima Fonseca. Professora Fátima, nós então falávamos no primeiro bloco da importância do método, que o método na Igreja, ele é um método científico, mas que não anula a fé e, portanto, pelo contrário, ainda ajuda a fé a viver, a ver a realidade, a encarnar-se nessa realidade, como você mesma colocava, o próprio Deus, quando vem visitar o seu povo, ouve o clamor do povo e, portanto, ele age em favor desse povo a partir daquilo que o povo grita, daquilo que o povo clama. E hoje, esse método também, ele não é um método somente de uma análise histórica, mas ele é aplicado também no dia a dia da nossa sociedade, no dia a dia do mundo. Quando eu vejo, quero ver o mundo com os olhos da fé, esse método pode se aplicar muito bem para poder entender como eu vivo, onde eu vivo, ou como eu posso dar uma resposta às questões existenciais, muitas vezes, da minha vida? Isso. Então, numa palavra mais simples, ou em palavras mais simples, a gente diz assim, o método, ele é ação, reflexão, ação. No dia a dia da Igreja, ela procura nos educar, porque a Igreja, ela é sempre uma mãe, ela é sempre uma educadora. Então, ela procura colocar dentro das nossas palavras, ou dentro da nossa vida, aquilo que nós somos dentro do mundo, mas aquilo que nós almejamos ser enquanto projeto de Filho de Deus. Muito bem. Então, se é assim, cada momento da nossa vida, ela vai tendo como que etapas. Por exemplo, se eu sou uma liderança da Igreja, eu tenho uma orientação. essa orientação, ela pode estar num documento maior, que pode ser uma encíclica do Papa, na medida que eu vou lendo aquela encíclica, e agora nós estamos falando lá o Dato Si, que é a questão do meio ambiente, é a questão da ecologia, mas antes ele também falava sobre a alegria de nós sermos evangelizadores. E como é que ele começava esse documento, seja o primeiro, seja o segundo, mostrando sempre a realidade. como é que o cristão se coloca hoje na sociedade? Às vezes é fechado, às vezes faz disputas, às vezes cria dificuldades internas à própria Igreja, interna ao grupo, às vezes ele fica confuso entre o que fazer, mas ele é o cristão. Ele é aquele que está professando a fé cristã. Então, tem que mudar esse comportamento? Tem. No próprio documento, se eu estiver fazendo referência à alegria do evangelho, a gente vai ver assim, como é que Deus quer que a gente seja? No evangelho, como é que Jesus orientava os discípulos para que eles pudessem resolver aquelas pendências entre eles, no primeiro momento? E depois, como é que eles deveriam fazer quando eles estivessem próximos aos fariseus? como é que eles podiam fazer, como é que eles deveriam agir quando eles estivessem em frente aos endemonhados que naquele momento seriam as forças da divisão que existiam e ainda hoje existem? Bom, a partir daí, eles diziam, cuidado, é preciso que vocês sejam diferentes. Agora, essa diferença, esse ser diferente, não acontece de um dia para o outro. É sempre um processo de amadurecimento. e aí entra a fé em si. A fé no sentido, aquilo que eu sei sobre o evangelho é suficiente para eu poder enfrentar essas dificuldades? Porque eu posso estar naquela situação de ser uma pessoa participante na igreja, mas eu quase não tenho acesso a esses fundamentos da minha fé. Por exemplo, eu nunca vi o catecismo da igreja católica. Eu nunca li um documento da CNBB. Eu nunca li uma encíclica do Papa, seja do Papa Francisco, ou foi do João Paulo, ou foi do Paulo VI, eu nunca li nada. Se é assim, a minha compreensão sobre a igreja é muito estreita, ela é muito limitada, porque ela está convencionada àquilo que eu escuto. E muitas vezes, aquilo que eu escuto não é suficiente quando eu estou frente a algumas dificuldades. Até porque, por exemplo, aparecem muitas situações e questões que as pessoas já se colocam de uma forma direta ou indireta quando se depara com uma situação ou alguma coisa, aí vai lá com a igreja, por exemplo. O que a igreja pensa? O que a igreja fala? E aí ela desconhece que a igreja já tem um pronunciamento. Já tem vários pronunciamentos. inclusive já pensa que a igreja não falou nada, que a igreja então não analisou esse fato e pensa então que está totalmente fora de uma realidade. Ou até diz, ah, mas a igreja não está atualizada. Não é verdade, é você que não está atualizada, porque se você caminha dentro dessa compreensão mais científica da igreja, você vai perceber, quer dizer, quando você utiliza também os documentos que a igreja escreve, isso vai ajudar 100% você a caminhar. Só que a gente tem sempre que compreender o método, o ver, jogar, o agir, ou a ação, reflexão, a ação, ela sempre coloca a pessoa também em questão. O que eu penso disso? Porque se eu tenho pensamentos equivocados com relação à minha fé, eu também tenho pensamentos equivocados relacionados à própria realidade. Eu tenho dificuldade de separar uma coisa da outra. E a compreensão que se quer é que as pessoas, elas tenham clareza da sua fé. Essa clareza, ela vem quando você utiliza também as informações que estão disponíveis pela própria igreja. Porque assim você pensa com mais propriedade aquilo que está acontecendo. Você nunca pode desligar aquilo que é a realidade, daquilo que eu sou enquanto igreja, daquilo que a própria igreja espera que eu possa contribuir cada vez mais. Então, os documentos, eles vêm nessa perspectiva. É por isso que se eu estiver lá na coordenação de catequese, por exemplo, eu não posso trabalhar com uma leitura apenas daquilo que a igreja fala. Porque a catequese é a porta de entrada para a igreja católica. Então, isso vai significar que eu tenho que saber como é que a igreja está nos dizendo a respeito das famílias hoje. Porque se eu não sei o que a igreja fala das famílias, eu tenho dificuldade de trabalhar lá na catequese o encontro de famílias daqueles catequizandos ali. Aí eu penso que a minha responsabilidade é só com a criança que está na minha frente ou com o jovem. Não. É com a criança, é com o jovem, mas essa criança e esses jovens estão dentro de uma família. Mas também se eu não tiver nenhuma ideia de como que está a questão do desemprego na cidade, da falta de perspectiva para os trabalhadores, como que está funcionando a história do salário, eu também tenho dificuldade de ver determinados comportamentos que as pessoas apresentam. É, portanto, é sempre importante que a gente conheça a Bíblia, mas também tenha um olhar guçado para a sociedade. e esse olhar guçado ele vem na perspectiva de que eu não posso ser uma pessoa que entro e saio na minha casa como a gente diz convencionalmente. Não. Eu tenho que, ao entrar e ao sair da minha casa, ter um olhar um pouco mais amplo do que é a minha rua, do que é a minha cidade, porque aí eu começo a ver que a contribuição da igreja com relação àquilo que ela ensina para as pessoas é muito mais amplo do que um momento de catequese ou o momento da pastoral da saúde ou da juventude. É muito mais amplo que isso. Nesse caso, quando, por exemplo, a aplicação do método ver julgar e agir a partir da igreja, portanto, da catequese, da pastoral familiar, muitas vezes pode nos dar uma certa impressão, por exemplo, ver, ver, ok, vejo, vejo cores, vejo prédios, vejo, julgar, julgar já vai estar ligado à questão de julgamento, aspecto jurídico, e assim por diante. Agir já, mas, ok, sim, a gente tem que fazer alguma coisa. E dessa forma, senhora Fátima, aplicar esse método ver, julgar e agir a partir da nossa fé na realidade, como ele pode ser vivido no meu dia a dia, por exemplo? Bom, no primeiro momento, é sempre o entendimento. Como é que eu alimento a minha fé? Porque alimentar a minha fé é participar de uma comunidade, principalmente. Então, participar de uma comunidade significa estar junto quando essa comunidade reza, estar junto quando essa comunidade estuda, estar junto quando essa comunidade ela patrocina ou ela faz uma promoção, porque aí você conhece pessoas. Conhecendo pessoas, você também tem acesso a outros tipos de informação que você não teria dentro da sua casa. Esse é um primeiro elemento. Mas esse primeiro elemento, ele tem que ser purificado. Porque tem coisas que as pessoas nos dizem e dependendo do momento em que essa pessoa está, ela carrega de sentimentos negativos, ela carrega de perspectivas pessimistas com relação à própria vida. aí é que a fé entra. Como é que eu tenho lido o Evangelho? Como é que eu me acostumei a fazer a leitura da Bíblia? Como é que a minha casa vive isso? Porque, às vezes, dentro de uma casa é só uma pessoa que tem esse hábito. Os demais não têm, não. Há algum tipo de troca? Ou eu faço a minha parte e cada um que faça a sua. Porque se também acontece isso, significa que a evangelização não está sendo ampliada. Que ela não está sendo realizada a partir da própria casa que aquela pessoa mora. E não confundir as coisas. Muitas vezes, as pessoas acham que quando você chega no momento do julgar, que é aquele momento em que a fé ilumina a vida, alguém diz assim, não, é porque aqui nós... Essas pessoas vão ser críticas. Elas vão dizer que nada presta. Não é verdade isso. O momento da crítica, a crítica, ela significa olhar além. Ter forças para criar o diferente, o novo, aquilo que vai gerar a unidade no nosso meio. Portanto, a criticidade, ela vem no princípio de que o ser humano é cheio de falhas, mas ele é também cheio de virtudes. e na medida em que ele vai exercitar essas virtudes diariamente, nós vamos chegar à santidade, que é isso que a igreja diz para nós, não é? E é o próprio Jesus Cristo que falou, sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Ele não estava querendo dizer que ninguém ia fazer mais nada de errado, não. Mas ele mostrava que, apesar das nossas fraquezas, se nós estivermos unidos em comunidade, unidos em oração, unidos no entendimento do que é este Pai e qual é o caminho que ele cria para que a gente possa ser cada vez melhor para se tornar santos, nós vamos atingir a melhor forma de vida. Porque, na realidade, o que é isto na Bíblia? Todo o trajeto da Bíblia é mostrar que há, sim, uma possibilidade de nós vivermos melhor. Nós vivemos numa situação em que um não explora o outro. em que um não maltrate o outro. Mas, para que isso não aconteça, nós temos que acreditar sinceramente que nós somos filhos do mesmo Pai. E aí, a partir daí, vem o agir, que é justamente quando você percebe, vê. E o interessante, uma coisa que você falou é que, muitas vezes, nós nos colocamos dentro desse critério de visão, que a gente acaba vendo, escutando os outros, vendo a realidade de fora para dentro, mas, muitas vezes, esquecemos dessa realidade de dentro, para fora, que vai para o campo próprio do sujeito. Então, como é que o sujeito se vê? Os conflitos, muitas vezes, internos que ele leva, pode também levar a uma análise, a uma reflexão da própria igreja ou do próprio conteúdo da igreja. E o julgar está realmente bem relacionado ao que você mesmo falava, essa questão de você poder não pensar que, quando eu julgo, só é para a questão crítica, aquela crítica destrutiva, mas é o critério que você tem de poder ver muito mais além. Eu vejo além das minhas incapacidades, muitas vezes, as minhas limitações, mas é possível que eu possa chegar, aí sim, a uma ação. Porque a ação, ela pode estar, muitas vezes, bloqueada, justamente por causa dessas tensões internas que eu vivo e que não me possibilita de poder ver a possibilidade de uma ação de algo concreto. Isso. Então, a importância que a gente pode ver no método em si é porque, quando ele está escrito, se você lê com atenção, e aí você vai ler o texto da campanha da fraternidade, você vai ler as diretrizes gerais, por exemplo. As diretrizes gerais, há três períodos que a gente observa que ela vem seguindo o mesmo raciocínio. Nós temos urgências isso começou há mais ou menos doze anos atrás. Que urgências são essas? A igreja, ela tem que estar em estado permanente de missão. Por quê? Porque nós esquecemos isso. E como foi que a gente esqueceu isso? Nós trabalhamos muito dentro da igreja, mas dentro da igreja. E nós temos dificuldade para fora da igreja. Nós temos dificuldade de ir naqueles locais onde apresenta a maior dificuldade de sobrevivência, inclusive. É uma dificuldade que nós temos. É melhor ficar aguardado dentro da igreja. Então, é melhor você fazer uma pastoral da criança, é melhor você utilizar uma comunidade diferenciada, ficar todo o tempo organizando eventos na capela. É mais prático, é mais confortável. O problema é que a evangelização, ela não tem que deixar ninguém confortável, é o contrário. o projeto de Deus, ele tem que avançar, independente de nós. Que aquilo que o Papa fala é a igreja hoje em saída, é a cultura do encontro, que é justamente aquilo que ele está falando para todos nós. E é preciso notar que isso não é só o Papa Francisco que diz, outros também já disseram. O próprio Jesus Cristo falou isso inúmeras vezes, é preciso que eu vá em outros locais. E vocês também, preciso que vocês comecem, se vocês acreditarem, vocês vão fazer coisas até maiores do que essas que eu faço. Então, ele já orientava também para essa saída. Mas nós, aí vem a questão do ver, mas nós, enquanto limitação humana, nós queremos sempre ficar protegidos. E o templo, a capela, a pastoral, o movimento, o serviço, é sempre essa forma de se proteger. Isso é ruim? Não. Não é ruim se você pensar na possibilidade de ampliar isso. Ou de trazer outras pessoas para fazer parte, ou ir até outras pessoas que nem vêm na igreja. O desafio é esse. Ir até outras pessoas que não vêm na igreja. Porque até que você conversa com as da igreja, não tem tanta novidade nisso daí, não. Nós vamos usar o terceiro bloco justamente para poder falar dessas coisas bem mais práticas. E, portanto, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre o método Vejo, Gaia, Gi, que nos ajuda a compreender a nossa fé e aplicar e viver essa fé na nossa realidade por meio de nossos pastorais, grupos, movimentos. E até mesmo o nosso dia a dia, como nós vimos agora, essa possibilidade também de nos colocar em análise para que dessa forma, então, a evangelização seja mais eficaz. Nós iremos dar continuidade ao nosso programa Questão de Fé. Fique conosco. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, falando do método V, julgar e agir. Este método que nos ajuda a poder fazer uma análise da realidade em que nós nos encontramos e como poder ver essa realidade à luz da nossa fé de Jesus Cristo a quem nós acreditamos e Ele que já nos dava também pistas para podermos agir de acordo com a realidade em que nós nos encontramos, dando respostas concretas àquilo que realmente o povo precisava naquela época e que hoje também precisa e que na mesma mensagem de Jesus Cristo nós podemos encontrar. Nós estamos aqui com a professora Fátima Fonseca, que está nos ajudando portanto a refletir sobre o método V, julgar e agir. Ela falava uma coisa muito interessante que nós estávamos inclusive conversando aqui agora no intervalo é que a questão do perigo da zona de conforto que nós podemos nos encontrar muitas vezes na igreja devido justamente a essa dificuldade de poder sair para ir ao encontro ou até mesmo receber o diferente e como lidar com o diferente. E a igreja de qualquer forma não ensina desse jeito porque ela sempre nos ensinou de uma forma diferente. É verdade. Então vamos tomar um exemplo como referência. Às vezes você conversa com alguém aí essa pessoa diz Ah, eu já estou há 20 anos na catequese. Se poderia pensar assim e se eu deixasse hoje a catequese e fosse para outro grupo como seria? Se nós exercitarmos isso nós vamos começar a quebrar essa zona de conforto. Fazer esse rodízio entre as várias pastorais até entre os movimentos vamos fazer um rodízio para a gente ver como é que outras pessoas olham para determinadas questões mas mesmo assim ainda estaria dentro da igreja. É preciso que a gente observe que lá fora as pessoas elas estão vivendo um verdadeiro desespero exatamente porque a palavra de Deus não faz parte da vida delas. Ou se faz é de uma forma tão obscura tão abstrata que não consegue compreender. É por isso que quando nós dentro da igreja nós estamos em formação é sempre importante que a gente tome um documento como referência. Por exemplo se a gente toma o texto da campanha da fraternidade como referência nós vamos ver nesse texto que está sendo visto deste ano como é que o espaço chamado Brasil está sendo afetado no seu aspecto físico o que está acontecendo com as florestas com os rios com as cidades como é que o homem está influenciando nisso de forma positiva e de forma negativa porque na medida que o homem ele tira a floresta do lugar ele vai cortando as plantas ele prejudica a si mesmo na hora que ele prejudica a si mesmo vai faltar saúde vai faltar uma boa convivência entre as pessoas vai ter poluição de algum tipo vai ter o sol que vai queimar direto na pele ele tem que usar protetor que é para poder livrar do câncer de pele que não vai garantir então vê o próprio homem ele desorganiza o espaço onde ele está mas ano passado se falava também como igreja a questão do saneamento básico se falava que era preciso prestar atenção no esgoto era preciso prestar atenção no lixo era preciso prestar atenção na água potável então se você tivesse compreendido a campanha da fraternidade não vou nem muito atrás do ano passado e deste você já se faria a pergunta eu moro em Belém o que está acontecendo em Belém o que acontece em Belém é que hoje uma chuva um pouco mais intensa ela cria um engarrafamento tão grande na cidade que muitas pessoas elas não conseguem trabalhar elas não conseguem chegar na escola elas não conseguem desenvolver seus compromissos quais são as questas porque tem muito carro em Belém mas se você for pensar assim você pergunta será que se o transporte coletivo fosse melhor as pessoas não teriam menos necessidade do automóvel particular mas será que se houvesse uma participação mais efetiva da sociedade cobrando das autoridades o saneamento básico será que essa água que desce ela não passaria de uma forma sem nos incomodar tanto ela não causaria essas enchentes mas será que se houvesse uma drenagem adequada dos canais que formam a bacia urbana de Belém será que essa água esses entulhos eles não teriam uma outra dimensão na nossa vida isso é questão de fé porque na questão de fé eu tenho que saber onde que eu estou e eu tenho que saber que esse mundo ele foi preparado e ele foi preparado com tudo que tinha de melhor para que eu pudesse viver nele ele não foi criado de uma forma como está hoje desorganizado poluído não foi esse o mundo que foi criado para nós então se é assim que nós vivemos isso tem que ser uma reflexão da catequese tem que ser uma reflexão da família tem que ser uma reflexão dos coroinhas tem que ser uma reflexão das guardas das igrejas porque isso tudo influenciou toda a nossa vida e muitas vezes nós íamos começar a pensar melhor porque que quando tem uma reunião numa comunidade X que não tem um número grande de participantes naquela reunião o que pode ter acontecido será que não era porque aquela rua não tem iluminação e não tendo iluminação a escuridão não vai propiciar coisas ruins para a convivência dessas pessoas então elas se sentem melhor ficando em casa porque elas acham que elas estão protegidas do roubo do assalto de uma série de coisas isso é realidade é isso tem alguma coisa a ver com a religião tem porque a religião é ligar o homem a Deus então na medida que eu olho e ligo o homem a Deus eu estou querendo mais união eu estou querendo mais fraternidade eu estou querendo mais justiça mas eu também quero uma cidade mais segura eu não vivo no espaço eu vivo numa cidade nós percebemos hoje por exemplo que de fato essas próprias questões ambientais as questões ecológicas as questões sociais culturais econômicas elas influenciam também no nosso dia a dia de igreja direto pessoas paróquias que tem que por exemplo se adaptar a realidade mudar o horário de missa isso justamente e às vezes a gente está lá vai para a reunião apenas o coordenador diz assim nós podemos ter que reunir mais cedo porque a gente não pode sair e fica somente aquilo a gente nos faz uma reflexão por que está acontecendo isso hoje como é que a nossa paróquia por exemplo naquela realidade já que é uma realidade tão difícil na realidade periférica uma realidade violenta como é que nós como juventude aí vem né estamos trabalhando com jovens dessa área como é que nós estamos trabalhando com as famílias desta área porque as famílias não mandam ser jovens o que está acontecendo então o que você fala é realmente uma coisa muito interessante porque isso está propriamente dentro do método né que a igreja usa para fazer essa análise que hoje esquecemos e isso o ver o julgar e o agir então como é que eu vejo o que está perto de mim até para eu poder pensar sobre isso e na medida do possível eu vejo eu comecei a enxergar perspectivas porque a fé ela além de nos alimentar ela também é esperança no momento em que eu só vejo tudo do lado negativo então a dinâmica da fé aí junto com a esperança ela está prejudicada porque é como se eu estivesse colocando todas as dificuldades como solução uma pessoa qualquer e não é a solução ela é sempre feita primeiro por intermédio da graça de Deus que nos dotou daquilo que nós precisávamos para viver bem seja isso inteligência seja isso saúde seja isso conhecimento e nós temos tudo isso dentro das nossas paróquias nós temos conhecimento se nós fôssemos perguntar quem é quem nós íamos ver os vários talentos que tem lá pessoas que estudam pessoas que trabalham pessoas que são técnicas nas mais diferentes áreas se nós juntássemos nós íamos fazer coisas a partir de nós mesmos de grupos pequenos então esse é um primeiro entendimento que a igreja tem de si mesma são as comunidades são as paróquias que elas devem fazer com que as pessoas fiquem firmes na fé que elas se fortaleçam para elas poderem ter como superar as dificuldades que com certeza o mundo vai colocar esse mundo quando a gente fala o mundo nós estamos falando das formas de consumo nós estamos falando da sexualidade nós estamos falando dos desejos nós estamos falando da missão nós estamos falando de tudo aquilo que a gente vê todo dia estampado ou não nos meios de comunicação sejam eles quais for se nós pudéssemos hoje já nessa quase conclusão do nosso programa usar o tema igreja e ao tema igreja aplicar o método vejo o gareje eu vou lhe provocar nesse ponto de vista de igreja porque igreja está bem ligada à nossa realidade muitas pessoas estão nos assistindo são ligadas à igreja muitas pessoas que tem dificuldades realmente de poder aplicar essa fé na realidade e a gente está constatando isso agora realmente apesar de saber que nós já vivemos essas mudanças mas ainda temos resistência de poder justamente chegar e fazer alguma coisa concreta em relação a isso então se nós pegássemos hoje o tema igreja e pudéssemos aplicá-lo ao método vejo o gareje como nós poderíamos fazer? olha tem várias formas mas vamos imaginar que seja a nossa paróquia ou a nossa comunidade primeira pergunta que a gente se faz isso sempre foi assim? porque se nós estivermos num grupo que tem pessoas de idades diferenciadas sempre alguém vai dizer mas não era assim há 10 anos atrás então essa é uma pergunta que é muito importante a igreja ela se faz essa pergunta também se você pega os vários documentos documentos da década de 70 da década de 80 da década de 90 da década de 2000 da década de 2010 você vê que a própria linguagem ela vai se reformulando e nessa reformulação o que é que ela quer? um uma das coisas é a atualização da própria comunicação porque se eu continuo usando palavras que eram lá da década de 70 da década de 60 provavelmente só os mais idosos vão compreender aquilo que eu estou falando mas quando eu começo a atualizar a linguagem as pessoas que tem um mínimo de informação elas começam também a entender aquilo que está sendo falado então a primeira coisa é isso todas as paróquias elas têm conselho pastoral paroquial o conselho é uma forma de referência daquilo que acontece dentro das paróquias que não tem igual se essas pessoas pensassem a igreja como igreja em outras palavras se aquilo que nós estamos fazendo está ou não nos levando para o projeto de Deus se essa pergunta fosse o central fosse a pergunta central do conselho uma série de comportamentos se começaria a trabalhar para melhorar essa é uma forma então olhar para si mesmo naquilo que a gente está fazendo a outra forma é a igreja maior a igreja como a igreja por exemplo a arquidiocese de Belém ela vai fazer a assembleia arquidiocesana ela já começou a se olhar já quando ela mandou um questionário para as paróquias perguntando sobre algumas coisas o que ela queria com isso ela queria que as pessoas olhassem o que estão fazendo e pensassem sobre o que estão fazendo isso que nós estamos fazendo ajuda a nossa igreja a caminhar para o projeto da evangelização que é o reino de Deus no nosso meio está ajudando ou não está isso começa onde? começa na própria paróquia mas a paróquia ela é conjunto de grupos então cada grupo deveria fazer porque quando chegasse na assembleia paroquial todos os grupos poderiam apresentar como que está acontecendo dentro do seu espaço menor e agora vamos ver o que nós temos que fazer como paróquia agora não somos mais um grupo apenas um grupo particular somos um grupo enorme mas que esse grupo ele tem que ter pontos comuns isso é o ver isso é o julgar e isso é o agir mas a própria igreja ela diz assim as paróquias elas fazem parte da região episcopal então cada paróquia vai responder aquelas questões e vai para a região episcopal porque a região ela tem que saber o que é ponto comum entre as paróquias e o que é que está fazendo a diferença entre nós porque essas diferenças elas tem que ser tratadas por nós nós temos que olhar para elas com cuidado partir sempre da palavra de Deus a mesma coisa as casas religiosas devem fazer a mesma coisa os movimentos os serviços da igreja todo mundo olhando para si olhando para frente e olhando para a igreja como um todo então esse é o método ver, julgar e agir da forma mais prática possível por quê? porque essa forma de comportamento ela vai estar escrita e qual é o momento que isso vai estar escrito quando sair o plano pastoral arquidiocesano isso que nós falamos vai se refletir na Assembleia vai se refletir naquilo que nós vamos tomar como pontos de reflexão e de trabalho a partir dos vários anos pelo menos para 4 ou 5 anos então esse é o método ver, julgar e agir precisa que alguém nos diga o que é vocação precisa então vamos chamar alguém que fale sobre isso precisa que alguém nos fale sobre como está a cidade de Belém precisa então vamos chamar alguém para isso precisa que alguém nos fale sobre como pensar para o futuro como idealizar a nossa caminhada rumo ao reino definitivo precisa então vamos chamar a gente para isso essas várias dimensões vão estar presentes no documento portanto ver, julgar e agir Sra. Fátima e nesse último minuto então do nosso programa nas suas considerações finais com a sua mensagem então nesse tema do método ver, julgar e agir a gente percebe a familiaridade e o próprio domínio realmente desse tema eu também fui sou muito admirador da sua análise eu fui aluno seu então eu tenho uma alegria muito grande de poder vê-la sempre eu sou fruto dessa metodologia que eu aprendi da metodologia científica no seminário e hoje nós estamos juntos nesse trabalho de evangelização o que você poderia dizer então para todas as pessoas que estão nos assistindo sobre aquilo que nós falamos hoje nesse tema fundamental para que é possível questionar e responder a nossa fé isso então no primeiro momento agradeço o reconhecimento já reconhecer quando alguém nos ajuda já é um ponto muito importante para nós agora na nossa aplicação sempre é bom a gente entender que o estudo sobre a nossa fé é cada vez mais importante por que que ele é tão importante assim para eu poder confrontar os outros modelos se eu não conheço a minha igreja eu não posso confrontar com outros modelos eu não posso nem saber se tem diferença ou não por exemplo é como as pessoas dizerem não, Deus está em qualquer igreja isso aí é uma forma de dizer eu não preciso estudar nada sobre ninguém porque se eu vou estudar eu vou ver que há situações em que ele não pode estar presente porque aquilo que está sendo dito naquele lugar que pode até ser chamado de igreja não está juntando as pessoas não está unindo as pessoas não está criando fraternidade não está clamando por justiça então não é presença de Deus mas nós também vamos nos alegrar com as pequenas coisas porque nós temos muitas coisas no nosso meio o método também vai ajudar nisso muito obrigado professora Fátima Fonseca por esse momento aqui conosco nosso programa que estão de ver vendo esse método tão importante para todos nós e é você que nos acompanha pela nossa TV Nazaré nosso programa a questão de fé falamos sempre de temas relacionados a nossa própria vida de fé e você pode nos ajudar também a fazer esse programa mandando a sua sugestão mandando a sua mensagem para o nosso número do WhatsApp que está aparecendo então na sua tela você pode mandar uma mensagem de texto para todos nós falando sobre algum tema ou uma pergunta que você gostaria que fosse desenvolvida aqui no nosso programa e com certeza nós iremos pensar com muito carinho para que esse programa seja totalmente feito para você muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pelas suas contribuições e continue com a nossa programação da TV Nazaré a TV Nazaré e a TV Nazaré e a TV Nazaré e a TV Nazaré